Música Vai começar o jogo, apita o árbitro, a moça branca rola, solta no gramado do PV Aprofundou pra Eric, pela direita atacando o Ceará, Eric levantou, toque de cabeça, Vitor, Gabriel manda pra fora do gol Na primeira chegada, Vitor, Gabriel toca fora pela linha de fundo, a bola fica na direita de novo, vem com o Eric Eric tentou o passe aprofundado, o bolão pra Vitor, Gabriel bateu pra gol 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 É do time do povo É de Vitor, Gabriel, número 63 Lá vem o Ceará de novo pela direita, desce a ladeira, o vozão com o Eric pra invadir a grande área, rolou pra Castilho, pra fora do gol Gol E vem Eric pelo vozão, abre o jogo aqui na esquerda, deixou pra Castilho, camisa 99, arriscou pro gol Lá passou Gol Gol É do vozão, é do vozão, é de Guilherme Castilho, um gol Laço De fora da área com espaço, ele calibrou a canhotinha e mandou uma bomba na gaveta do Lupitinha E vem de novo o vozão com o Igor lá pela direita, dominou, evitou a saída, tocou pra Eric mais atrás Ameaçou o chute, parou a jogada, vem dominando, tocou mais atrás, Arthur pro gol Bateu o roubo, o goleiro, afasta, tirando a zaga do time do Pacajus, do Claudio Vavola, voltou na grande área, cruzamento Tira de novo a zaga do Pacajus Rebote voltou pra Guilherme Castilho na grande área, fica viva ainda pro time do vozão Vitor, Gabriel pediu falta O árbitro mandou seguir o jogo, o Chay de longe em cima da zaga A bola fica viva, Gabriel pro gol, pra fora Giovani pra Chay, cavadinha, boa bola, mais a frente pra Giovani, balãozinho na boca do gol Bola pra Castilho, de voleio, pega o goleiro Na boca do gol, Chay, levantamento na grande área, o toque de cabeça era do Thiago Do Lacerda, a bola voltou pra Chay, pela direita, trouxe pra grande área, rolou atrás, a batida, desvia e vai pra fora Fica dominada lá pela esquerda, com o índio, levantou na boca do gol Atrapalha-se o goleiro, o Aguilar chega tirando O William Formiga afasta o perigo do jeito que dá, tira da grande área O fim de papo aqui no PV, encerra o primeiro tempo, César Magalhães De interação do torcedor, mandando mensagem pro WhatsApp Apita o árbitro, começa o segundo tempo no PV A bola rolou, então deixa com a gente Embora galera, já tenta sair jogando aqui no campo de ataque Bola em profundidade, lance perigoso Vem o cacique do Vale do Caju Se atrapalha com a bola, o índio Quem também tá ligado com a gente é o Robson Nogueira Direto da Praia da Caponga, em Cascavel Valeu Robson, Ceará no ataque Bola pra Vitor, Gabriel tenta dividir com o goleiro Melhor pro Lupitinha Leandro Carvalho, é a pedida do torcedor Vem dominando o Bruno Ocara Já toca aqui mais à frente Atacando o time do Pacajus, índio pra Guto Fez a finta, boa jogada, batida Aguilar pega Cobra o tiro de meta, o Aguilar lança a bola pro ataque Tem Vitor Gabriel, tem também O Xay dominou, Vitor Gabriel trouxe pro meio A bola fica com ele ainda, agora pra Xay Xay recolhe quase no bico esquerdo da grande área Trouxe pro meio, bateu pro gol, pra fora Pouquinho de falta de concentração Acomodação pelo placar, mas também fisicamente eles estão sentindo Ceará vem pro ataque, lançamento na grande área Eric tentou o domínio, Guto Janderson toca na frente, recebe de volta Lá vem o Vozão pela esquerda em alta velocidade Janderson, cruzamento, rasteiro Pra Luvanor, defendeu o goleiro Defendeu o Lupitinha Olha o Luvanor Luvanor cruzamento, a bola passou, sobrou pra Eric Pra marcar o terceiro Defendeu de novo o Lupitinha Lupitinha Placar de jogo, BD, segundo tempo de partida 21, 21 do segundo tempo Ataca o Gozão, cruzamento na grande área Eric, pra fazer o terceiro batom Gol Erick, gol do Bozão, gol do time do Pouco O terceiro no PV Contra-ataque mortal pela esquerda Cruzamento na grande área Eric, dessa vez, não desperdiça Segunda rodada do campeonato cearense Confira o placar do futebolês Oferecimento Romaze Tomadas e interruptores Tem que ser Romaze Bola pra Luvanor, lançamento Invadiu a grande área Tocou pro gol 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 De Luvanor, número 90 E todo o timaço do futebolês Eric na grande área Cavadinha Do Igor pro meio da área A bola sobra ainda Com o Ceará sobrava Perdeu contato com ela Jean Carlos No cacique do Vale do Caju Bruno Alcara autorizado Pé direito Pra fora do gol Pro Caique Gonçalves O árbitro nem acresceu Nem um minuto Fim de papo no PV Aos 45 minutos Em cima da pinta Renato Manso Ele termina o jogo Fim de papo 4 pro Ceará 0 pra equipe Do Pacajus Vitória tranquila Folgada do Ceará Aos 45 minutos Aos 45 minutos Aos 45 minutos Aos 45 minutos Aos 55 minutos Aos 45 minutos Aos 45 minutos O que é isso?